Quase 2.800 famílias receberam hoje na Bahia moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff participou da distribuição de chaves em Barreiras. A cerimônia aconteceu simultaneamente aos eventos de entrega de unidades habitacionais em outras três cidades baianas. Feira de Santana, Irecê e Dias d'Ávila. Dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço numa área de aproximadamente 43 metros quadrados. Essa é a estrutura de cada uma das 1.476 casas entregues hoje a famílias de baixa renda de Barreiras, cidade do oeste da Bahia, que tem cerca de 150 mil habitantes. A dona de casa, Adriana dos Santos Nascimento, de 34 anos, foi uma das contempladas. Mãe de cinco filhos, ela tem uma renda de 350 reais por mês, recebe o Bolsa Família e mora nessa casa de dois quartos, além dos filhos, com a mãe, a irmã e os sobrinhos, num total de 12 pessoas. Pra dormir aqui é um sacrifício, viu? Por quê? Porque tem uns que dormem na cama, tem uns que dormem aqui no tapete. É muita gente, né? Não é o quê? Não é fazer o quê, né? Adriana foi uma das primeiras a assinarem o contrato da Casa Nova. Ela diz que não vem a hora de ir logo para o residencial. Estou muito feliz logo, de ir logo mudar para a minha casa. O residencial São Francisco recebeu investimentos de 88 milhões de reais e tem infraestrutura completa, rede de água, esgoto e energia elétrica, acesso ao transporte público e acessibilidade para pessoas com deficiência. E ao mesmo tempo em que os futuros moradores aqui do residencial São Francisco em Barreiras receberam as chaves da Casa Nova, foi feita a entrega de unidades habitacionais em outras três cidades da Bahia, Feira de Santana, Irecê e Dias d'Ávila. No total, 2.781 residências foram entregues hoje no Estado, todas pela faixa 1 do programa, para famílias que têm renda de até 1.600 reais por mês. Além das mais de 1.400 casas em Barreiras, foram entregues 732 residências em Feira de Santana, no residencial Parque da Cidade, 452 moradias no loteamento Professora Ieda Dourado III, em Irecê e outras 121 unidades habitacionais no residencial Leandrinho, em Dias d'Ávila. O investimento total nesses empreendimentos foi de 169 milhões de reais. Desde o início do Minha Casa Minha Vida, já foram entregues na Bahia mais de 157 mil moradias. Eu me emociono quando eu vejo uma família que vai passar a ter a segurança de saber que ali, naquele espaço, que não é só o tijolo, o cimento, a massa corrida, a tinta na parede, mas que é um lugar onde se constrói afetos, carinho, onde a gente se recolhe, onde a gente protege a família, os filhos e onde a gente vive. Em todo o país, o Minha Casa Minha Vida, do governo federal, já beneficiou mais de 9 milhões e 400 mil pessoas, com a entrega de cerca de 2 milhões 360 mil moradias. Desde o início do programa, os investimentos na construção de moradias populares alcançaram a marca de 270 bilhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff reafirmou que vai lançar em breve a fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida. Eu quero dizer para vocês que o Minha Casa Minha Vida vai continuar. Nós vamos fazer o Minha Casa Minha Vida 3. Nós vamos continuar com o que falta entregar do Minha Casa Minha Vida 2. Dos 4 milhões, nós já entregamos 2 milhões e mais de 300 mil casas. Então, está faltando entregar 1 milhão e 600 mil. Mas nós vamos entregar essa parte. E vamos lançar o Minha Casa Minha Vida 3. Aquela parte da população que mais precisa é aquela que o governo vai dar suporte, vai apoiar. E vamos lá.